Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance. Clique aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a jogada da vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Criar Programas Escaláveis e Confiáveis, da Nova Tech, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a Linguagem de Programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Essa é a nossa décima terceira aula do nosso Praticando Gol e a gente vai fazer uma coisa interessante aqui. A gente recebeu uma nova story, ainda estamos seguindo nessa onda, né? Recebemos um novo story aqui. Como sempre, o número aqui acaba desatualizado. Dá um tapa no Gustavo depois. Depois eu acerto isso para vocês, no repositor vocês já vão ver atualizado. Tá? Mas tecnicamente isso é a aula 13. Deixa eu vir aqui. 13. Pronto. Utilizando arquivos de configuração. A story é bem simples, na verdade. Eu gostaria de definir o endereço do servidor e o arquivo CSV a serem utilizados. E a entrada de dados é só um arquivo de configuração. Não tem série de dados, não tem teste. Porque isso é uma coisa até muito fundamental para não ter teste. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso arquivo main.go e ver o que ele está querendo dizer quando ele fala que o arquivo CSV é o servidor que ele queria poder mudar. Até agora nós temos usado o nosso código com o comando gorun que interpreta sem fazer a compilação. Ele meio que funciona como linguagem interpretada. Mas, quando você vai disponibilizar isso para o cliente, você compila. Até porque ele vai ficar mais eficiente. O programa vai ficar mais eficiente para funcionar. Mas, a desvantagem é que depois de compilado você não consegue mais alterar esses parâmetros. O endereço, o endpoint aqui que a gente já discutiu hoje no aula. O formato, qual o arquivo que vai ser lido, etc. E é isso que a gente vai resolver. É isso que ele está pedindo aqui. Tecnicamente, pode ser traduzido em ele quer parametrizar. Então, isso aqui vai ser meio que a primeira vez que a gente vai trabalhar com uma biblioteca externa. Deixa eu abrir a internet aqui para vocês. Firefox. A gente vai usar uma biblioteca chamada Viper. Ela é uma biblioteca interessantíssima. O Viper, basicamente, ele é uma biblioteca que já está pronta. Que ele te permite ler diversos formatos de arquivos de configuração e até variáveis do ambiente. Se você estiver trabalhando com Linux, se eu tiver algum conhecimento de servidores, você provavelmente já ouviu falar em variáveis de ambientes. E a utilização dele é bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, é mandar um GoGet aqui. Eu já tenho, mas é bom para você poder ter biblioteca. Então, no terminal você digita GoGet e o endereço sem o HTTP dois pontos, ele vai buscar. Para mim foi praticamente instantâneo, porque eu já tenho, mas para você provavelmente vai demorar um pouquinho mais. Vamos já de antemão. Esse terminal aqui direito foi o mesmo da última aula. Ele é um servidor. Vamos já deixar o servidor rodando. Aqui já está o echo rodando, porque ele vai aparecendo aqui se a gente conseguir um sucesso. Primeira coisa é que a gente tem o data parser aqui dentro do client. Aqui, client, data parser. Está separado em dois. O mock server e o client. Vamos adiantar um pouco a brincadeira aqui. Vamos criar mais um folder e vamos criar um outro módulo próprio nosso, que a gente vai chamar de config. Só para ficar mais claro do que Viper. Se bem que Viper é bem conhecido no sistema Go, mas vamos criar. E dentro dele vamos criar um arquivo chamado config.go. Esse arquivo vai funcionar mais ou menos como o data parser que a gente já desenvolveu. Ele vai ter um nome próprio, package.config. E eu só vou criar uma função por agora, apesar de que você pode ter várias outras. Vai criando por sua necessidade. Vamos chamá-la de load. Funk, load. Ela não recebe nada, porque não precisa. E ela vai devolver duas coisas, porém. Ela vai devolver um objeto, um ponteiro, um apontamento para um valor global. Nesse caso. Viper.viper.viper Que é o valor, é um struct chamado Viper dentro da biblioteca Viper. E um error, como sempre. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Vamos colocar um comentário. Só para ele parar e dar essa mensagenzinha amarela. load is a func that returns the configuration fetched from the config file ok, deixa eu colocar aqui configuration file, pronto, vou colocar em duas linhas que eu não gosto de instruir 80 colunas, pronto então aqui de inicio a gente já começa pelo final, return, vamos chamar de config e new e o config a gente vai ter que criar, então existe uma função já para isso, a gente chama ela de config vamos puxar ela usando viper.get viper ok e você vai ver que ela vai passar sendo tipo ponteiro para viper.viper e aqui a gente pode agora configurar alguns fatores básicos primeiro o nome do arquivo de configuração e depois o caminho então vamos aqui config.add configpath vamos colocar ponto, ou seja, a raiz do arquivo que está executando que vai ser o main.go config.setconfig file o arquivo da configuração, vamos colocar configuration config.setconfig type, que é qual o tipo de arquivo né vamos ao yaml, yaml é uma anotação, um arquivo de anotação eu coloco esses links para vocês como sempre na descrição é um formato de serialização de dados legíveis por humanos inspirados em linguagens ele é bem simples basicamente, é nome, dois pontos, o nome da variável, dois pontos e o valor você pode colocar dentro de aspas também se o texto for complicado não tem muito segredo vamos voltar para cá pronto, yaml e vamos agora dizer, já temos todas as propriedades vamos ler isso daqui então, error dois pontos igual config.read in configuration config e como tem um error if error for diferente de new então return a gente pode colocar aqui new porque é um ponteiro então pode ser enviado new para o primeiro valor e error ok e pronto a gente já tem a nossa biblioteca aqui nosso módulo próprio chamado config uma coisa que a gente tem que fazer também então no arquivo client a gente tem que criar um arquivo chamado configuration pronto se eu não me engano ele pode estar sem a extensão e nele vamos colocar os valores que a gente quer parametrizar vamos lá o primeiro vai ser esse daqui obviamente né que é o file name então vamos colocar file name dois pontos e o nome do arquivo vamos pegar também esse endpoint aqui tá vamos colocar ele no configuration vamos colocar end point e o nome ok tá e é só isso por agora aqui a gente pode tirar esse acho que a gente não vai precisar mais dela e obviamente aqui a gente vai ter que pegar essa configuração então o que a gente vai fazer vai ser antes de tudo conf vírgula error é dois pontos igual a config ponto load ok quando a gente salvar ele vai ver que ele já vai puxar aqui o config tá vendo nossa nossa biblioteca tá porém ele vai reclamar o que ah tá faltando coisa aqui peraí deixa eu colocar assim só para poder ficar é ele vai reclamar o que aqui né config aqui né não está sendo usado né antes de tudo if error for diferente de new a gente ainda está usando aqui panic error ok se não deu problema se não falhou a gente pode começar a colocar os valores aqui tá é o primeiro que a gente vai colocar vai ser o um filename né filename 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 então a gente usa conf ponto get e a gente tem que dizer qual o tipo né pode ser boleano, int, etc string porque se a gente colocar só o get ele vai vir em uma interface vazia ok isso não serve para para cá ele vai se queixar ele vai se queixar e a gente tem que colocar o nome do valor pronto filename a mesma coisa a gente pode fazer aqui só que aqui a gente vai colocar end point tá vamos tentar rodar nossa aplicação então em client aqui peraí sim estamos vamos vamos aqui go run main.go e 200 vazio resposta vazio mas aqui a gente já pode ver que ele enviou o valor entendeu é super simples super prático tá e a gente pode se você quiser você pode expandir isso mas aí fica como um um exercício para você tá caso você não lembre na aula deixa eu ver aqui 10 18 9 sim na aula 9 a gente ainda não estava trabalhando com CSV a gente estava trabalhando com um arquivo txt que tinha informação e o nosso data parcel ele de fato né ele trabalha com isso eu tenho um read file aqui vamos ver na última versão aqui do data parcel pronto a gente tem file CSV sim a gente tem o read e a gente tem dois formatos o file e o CSV tá então por exemplo você pode colocar aqui no configuration mais uma propriedade sei lá é né do de string talvez colocar assim file file não é um source type por exemplo ok e colocar CSV ou colocar é txt ok e deixa eu apagar porque eu não estou desenvolvendo isso e no código da tua aplicação onde a gente tem aqui o data parcel.csv a gente está lendo CSV e transformando ele em Marshall usando Marshall para transformar ele em JSON tá a gente pode colocar uma opção dependendo da configuração né getString é input type ou da entry data data type que morava o nome que a gente colocar né no valor da configuração tá é a gente decide se a gente vai importar um CSV ou se a gente vai importar um arquivo de texto né e ter as duas opções para poder mandar um ou vários fica uma sugestão de expansão para vocês fazerem assim se vocês não quiserem fazer não fizeram se quiser fazer tá é deixa eu mostrar para vocês o motivo tá pelo qual o Viper existe por agora a gente está dando go run go run main.go né e no go run.main.go go run main.go a gente pode abrir o arquivo de de código fonte go né e modificar os valores né até ainda um problema o problema vem quando você usa um outro comando chamado go builds ok main.go tá se você notar ele criou aqui um arquivo apareceu aqui ó main tá vendo isso aqui é um arquivo executado se você clicar executável se você clicar nele ele diz aqui ó the file is not displaying the editor because it is either binary or uses a non-support text encoding né se tentar abrir é só garbage tá vendo porque ele é de fato um executável um programa que você pode distribuir e enviar para o cliente etc né quando isso acontece você não consegue abrir e modificar os valores que estavam aqui né agora quando você vai enviar para o cliente deixa eu até mostrar isso para vocês move eu estou movendo o main para fora do diretório client ok agora ele está aqui no principal acho que talvez não apareça não ainda apareça para vocês se eu tentar executar ele tá ponto barra main tá vendo ele me dá erro dizendo ó open configuration no satisfy our directory tá agora se eu for aqui cd clients e mover o configuration né que é o arquivo de configuração da gente para fora e digitar aqui de novo executar o main tá ele vai ele já mudou o erro né ele está dizendo que não conseguiu abrir o arquivo CSV ou seja né é ele leu um valor né que não está não está fixo não está embutido no no código compilado na aplicação né é mas na verdade está num arquivo de configuração a parte o que significa que se eu trocar por aqui ó deixa eu colocar um outro file name que também não vai existir teste teste ok e eu executar apesar do nosso programa ser fixo está compilado não tem mais como alterar ele a gente conseguiu alterar o nome do arquivo CSV que ele lê tá para quem está bem iniciante isso aqui é uma informação interessante para vocês terem deixa eu apagar aqui o main porque isso não é o tipo de coisa que se mantém no github ok ok e eu movi aqui já está no client tá já tinha funcionado e eu movi o configuration de volta ok só para vocês terem uma ideiazinha para vocês entenderem um pouquinho porque o motivo de usar né é uma biblioteca como um viper tá existem outras formas de você fazer isso né variáveis de ambiente etc não variáveis de ambiente perdão parâmetros de entrada quando você digita o nome do programa e traço traço sei lá filename e coloca o nome do arquivo ou endpoint e coloca ou então simplesmente usa traço f para colocar o file e é para colocar o endpoint mas isso já é outro nível já é uma outra biblioteca ok e o viper é bastante usado no mercado mesmo então vale a pena você pesquisar tá é aprender como é que funciona como é que você trabalha com essa biblioteca é viper ok bem espero que vocês tenham gostado é novamente a gente não teve testes mas porque isso aqui é muito simples e é uma coisa tipo vai falhar você não carregar né não tem o caso de um teste que não está funcionando ou funciona ou não funciona tá não tem muito edge cases né casos extremos estranhos tá e a gente se vê no próximo sábado tá se você quiser acompanhar uma coisa um pouco mais puxada que essa não se esqueça toda quarta-feira às 6 horas da tarde no Brasil a gente tem a nossa live aqui no YouTube e no Twitch também vale muito a pena assistir apesar de que o conteúdo é muito mais pauleira de gol um abraço gente tchau tchau